Compartilhamos conexões. Estamos juntos, conectados com o seu mundo. A gente tem muitas dúvidas, mas a vontade de ser diferente e de buscar algo para a minha carreira que fosse inovador foi mais alto. Eu fazia engenharia química e aí eu decidi ir para a UNIT e ter uma conversa com o coordenador até então. E o coordenador acabou me apresentando o curso de engenharia de produção. Não é fácil você mudar de curso, mudar de universidade, mas a receptividade que eu recebi me deixou muito confortável. E foi a melhor escolha que eu fiz. Em dezembro de 2017 eu recebi uma notícia muito importante, que eu conseguiria fazer meu estágio obrigatório na República Tcheca em uma empresa automotiva, a Skoda, que é do grupo Volkswagen, que eles vêm automóveis para a Europa, Ásia e África. Fui o primeiro brasileiro dessa multinacional da República Tcheca a fazer um estágio obrigatório na empresa e eu acabei sendo afastado, uma vaga de emprego após o meu estágio obrigatório. Eu pude apresentar meu TCC via Skype para os alunos da UNIT, meus professores. Então foi muito mais tranquilo para mim esse suporte que a universidade me deu e eu fiquei por lá. Posso daqui a cinco anos estar em uma empresa muito top, muito bacana, mas eu vou ser feliz em ligar para a UNIT Carreiras. Dizer, olha, lembra daquela dica que você me deu? Olha onde eu estou hoje. No meio do ano eu decidi voltar para o Brasil e teve uma coisa muito bacana que o meu chefe fez para mim. Ele fez um quadro com a montagem da revista Fox e ele me utilizou como um exemplo. E aquilo é a maior recompensa que um jovem profissional pode receber, ser parte e ser um exemplo para o seu próprio chefe. A UNIT me fez acreditar que eu tenho potencial. Hoje eu me vejo uma pessoa muito mais capaz e seguro do que eu posso fazer em qualquer empresa que eu chegar. Conexão é estar presente. UNIT, preparando para o mundo todos os dias.